Está certo, está certo, a condição dificulta a defesa É do Barcelona Sensacional o passo Vai na cama, vai na cama Messi chutou Messi marcou um golaço Vantagem de dois gols Foi importante aumentar Ele foi lá, viu só Sem falta E tomou o pirulito dele Passa o casterinho Beleza Messi chutou Foi dele Esse cara entrou-se, ele não solta Balançou o capim do ponto do gol A vaca já foi por breve Mascherano Messi Mascherino Beleza O que eu vou dizer lá em casa Que bela ensacada De Alba Neymar Percebe Percebe Quando percebe Levanta a cabeça Professor Balançou o capim do ponto do gol Inglunhada Lançou o capim do gol E aí